Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal César Ramos. Hoje vamos ver os maus, os péssimos e os horríveis, conforme está nessa fotografia à esquerda. Essas pessoas que a gente vê que são satanistas, anticristãos, comunistas, iluminatis, nova hora mundial, como vocês queiram, são pessoas do mal, não são do bem. Então, hoje o único aliado que nós brasileiros temos é o calendário. Só ele poderá resolver os problemas que transformou a nossa república numa ditadura judicial do STF. Então, o STF é um órgão que deveria zelar pelo Estado Democrático de Direito, mas o excesso de regalias e poderes que foram dados aos ministros da corte transformou-os em ditadores e virou uma calamidade pública. Pior do que aquelas trazidas pelas enchentes vendavais, pandemias, terremotos, enfim, essas aberrações maligas da natureza que só podem ser resolvidas pelo pessoal dos corpos de bombeiros ou dos serviços de salvamento. Mas quando o problema é lá no STF, aí não tem solução, não há remédio. Lá, a tempestade é permanente, o vento não para de soprar, a terra não para de tremer e o vírus não para de matar. Enquanto aqueles togados, criadores dessas desgraças, estiverem no poder ou na ação, não há remédio. Então, pessoal, vamos ver aí, por exemplo, eles estão legislando e agora estão também governando. Isso é, acabou-se a democracia. É uma ditadura que inventa leis, que interferem no governo, que forma a Corte Suprema e que tem um enorme poder sobre os outros poderes, principalmente o legislativo e o executivo. Então, todos os outros poderes juntos não podem fazer nada contra eles. Eles têm um cargo vitalício, não podem ser demitidos, não podem ser transferidos. Nem que eles matem a própria mãe lá dentro do plenário, não vai acontecer nada. Só há uma maneira de se livrar legalmente deles quando eles completarem os 75 anos no serviço público. Então, devido àquela PEC da Bengala, a Emenda Constitucional nº 88, lá de 7 de maio de 2015, e isso se eles não criarem alguma outra lei, algum decreto deles para evitar deles serem mandados embora. Então, antes deles morrerem de velho no cargo, eles não saem. Então, pelo amor de Deus, é surreal e pode demorar isso aí várias gerações. Por exemplo, se um daqueles ministros entrar lá com 35 anos, ele vai sair de lá aos 70. Portanto, ficará 40 anos lá dentro. É muita coisa ruim para acontecer nesse tempo todo. Então, a cada vez que eles se reúnem, é um terror. A gente já fica imaginando sempre o pior. Qualquer um dos ministros transforma o STF em uma das piores tribunais do mundo, civilizado, da história que se tem notícia. Então, é uma ditadura da caneta, uma ditadura da toga, conforme está aí, representando esse tanque de guerra, e o canhão é uma caneta, onde eles fazem o que querem, mandam e desmandam, e ninguém consegue agir contra eles. Então, só tem duas situações aí. Uma ruim e outra muito pior. A ruim é que não se pode eliminar o STF sem um golpe de Estado, ou sem alguma coisa que, do ponto de vista ético, moral ou político, é inviável, não é prático. E a outra situação é que, a parte ruim disso tudo, é que 24 horas por dia, 365 dias por ano, a gente está sendo submetido às pressões que devem dar corte, e não há nem uma força no mundo capaz de terminar com esse tormento, essa angústia. Porque também, à medida que o tempo vai passando, nós perdemos a nossa qualidade de vida, vamos sendo torturados, vamos tendo os problemas na nossa própria vida pessoal, no direito, na justiça, que deixa de ser aplicado. Mas a única esperança que a gente tem é que um dia chegará, que vai levar embora o Celso de Mello, o Marco Aurélio, o Gilmar Mendes, o Toffoli, o Ricardo Avandowski, enfim. Quando esse dia chegar, será a maior contribuição que eles vão dar para o Brasil, pelos péssimos serviços públicos que eles prestaram. E um dia todos terão que ir embora, porque nós teremos perdido a nossa vida inteira, sofrendo isso, perdemos o melhor período de nossas vidas sob essa pressão, e o esquerdismo que implantaram, que implementaram, que ajudou a destruir as nossas vidas e a prejudicar a nação e quebrar o país. Então, pessoal, eles costumam dar entrevistas e dizer que vivemos num Estado Democrático de Direito, que temos que respeitar a Constituição, conforme essa charge que está ali, dizendo que nós vivemos num Estado que não se pode falar nada, tem que andar de boca fechada. Então, qualquer pedra que se mova faria diferença, qualquer um que fosse mandado embora ajudaria a manter o equilíbrio da corte, porque é quase impossível que exista alguém pior do que esses ministros. Qualquer um que seja colocado lá seria uma subtração daquele polo negativo e poderia ajudar a formação de uma maioria lá numa votação, no plenário, nas turmas. Mas, se nada mudar, só ficaremos livres do Celso de Mello, agora em novembro, e do Marco Aurélio, se tudo correr bem, em julho de 2021, e o Lewandowski lá em maio de 2023, e assim por diante. A menos que a esquerda assuma de novo o poder, ou Lula, porque daí sim, aí nada vai mudar e a situação pode até piorar. Então, pessoal, o que nós vemos aqui? Jornalistas presos, né? Temos aqui à esquerda, jornalista Alan dos Santos, ao centro, jornalista Eustáquio, e à direita, jornalista Ernesto Lacombe. Então, esses jornalistas profissionais premiados são chamados de blogueiro pela esquerda, só porque, de uma maneira ou de outra, eles são apoiadores do presidente Bolsonaro. Então, eu disse ali, quando em um país, jornalistas são perseguidos, processados, ou presos, ou demitidos por suas palavras, essa nação acabou. Não há mais democracia, não há mais justiça. E a Constituição é apenas um poema que cada um interpreta conforme os seus sentimentos, e os juízes são reis, e o povo é apenas escravo. Então, pessoal, a situação é essa. Os jovens de hoje ainda poderão, talvez, viver uma vida melhor, ter um futuro melhor, um país com segurança jurídica, sem essa desordem e injustiça que existem nos dias de hoje. Mas isso aí vai levar um pouco de tempo. Só não tem jeito as pessoas que já estão no crepúsculo da vida, estão quase esperando para embarcar no último avião. Então, para esses, o tempo está perdido. Não há jeito, não há o que se possa fazer. Bom, então, a fim de encurtar essa espera aí, que poderia resolver esse problema, teria o Senado. Mas o Senado, ele se omite, não cumpre o seu papel. Eles são os únicos que poderiam modificar essa situação, acabar com essa arbitrariedade e com essa ditadura, mas eles não fazem nada. Por que eles não fazem nada? Porque o Senado brasileiro é algo geneticamente programado para fazer o mal. Eles não têm interesse em resolver o problema do povo. Então, a vitória de um povo omisso só virá com a passagem do tempo. Então, o calendário é o nosso único aliado. Porque a esquerda está no poder. E a esquerda está manipulando e usando esses juízes aí, que eles não foram eleitos, não têm nenhum compromisso com a nação e com o povo. E eles fazem o que eles querem. Eles interpretam a lei conforme a cabeça deles e fim de papo. Pessoal, por favor, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal. Isso é muito importante.